Seguindo todas as normas sanitárias, a Igreja Católica, por meio da matriz de Nossa Senhora da Conceição e São José, encerrou o festejo nesta sexta-feira do Padroeiro Universal da Igreja Católica e Padroeiro de Caxias. Considerado também o patrono da família, São José é símbolo de fidelidade, pois é o pai adotivo de Jesus Cristo. Nos momentos difíceis, ele superou porque se colocava sempre na confiança em Deus. José é este homem justo, como tantos homens justos do nosso tempo, bons que amam a sua esposa e seus filhos. É isso que este mundo precisa, é de amor, é de união, é de paz, de confiança em primeiro lugar em Deus. Então celebrar a festa de São José sempre é um momento de alegria para um povo que está com medo, mas confiante de que Deus mesmo vai nos livrar deste mal. O festejo de São José foi finalizado após nove dias de veneração ao santo e de realização dos pedidos pela própria comunidade, que no encerramento também compareceu, respeitando o distanciamento social, participou de uma missa. E no final, todos participaram de uma carreata pelas principais vias do Centro Histórico de Caxias. Quem foi ao festejo reforçou o maior pedido diante do momento vivenciado pelos caxienses, maranhenses e brasileiros. O pedido mais importante é que acabe essa pandemia, que as coisas melhoram para todo mundo, porque o sofrimento está grande no nosso país, aliás, nem só o país, mas no mundo todo. A pandemia é um negócio que está tirando todo mundo do sério e que volte à normalidade. Pedir ao Senhor, a São José, que ele possa estar intercedendo por todas as famílias pelo fim dessa pandemia. A exemplo de São José, que nós sejamos fiel, como São José e Maria foi.